Quando eu canto Como é cego o sertão Meu sorriso é uma vida Escafada no chão Quando eu choro Quando eu choro É uma encheite Surpreendendo o verão É o inverno De repente E no mundo do sertão Quando eu amo Quando eu amo Eu devoro Todo meu coração Eu odeio Eu adoro Numa mesma oração Quando eu canto Mami Não quero seguir Eu me engano Sol a sol Me leva daqui Eu quero seguir Me quebrando Logo a sol Não quero saber Como o sertão se pariu Eu quero ligar Eu quero ligar Eu quero ligar Eu quero ligar Ao sol de panema Se tem televisão Quando eu canto Que se cuide Quem não for Minha mão O meu cão Punhalada Não conhece o perdão Quando eu rio Quando eu rio Quando eu rio E o seco Com o mais seco Sertão Meu sorriso É uma fenda Escafada no chão Quando eu choro Quando eu choro É uma encheite Surpreendendo o verão É um inverno De repente E inundando o sertão Quando eu amo Quando eu amo Eu demoro Todo meu coração Eu odeio Eu adoro Uma memoração Porque eu quero Mãe Não quero seguir Devinhando o sol A pão Me leva até aqui Eu quero seguir Eu quero ligar Eu quero ligar Não tô me fazendo A primeira televisão Quando eu falo Que se cuide Quem não for Meu irmão Eu canto Punhalada Não conhece O perdão Não conhece Eu quero ligar Co fino